Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Você sabe qual é a diferença entre as modalidades FIES e PFIES do Fundo de Financiamento Estudantil? Não? Esse vídeo é para você. A modalidade FIES é para os estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Quem vai operar esse financiamento será sempre a Caixa Econômica Federal. Depois de ter as informações validadas pela instituição de ensino escolhida, o estudante deve comparecer à agência da Caixa que ele escolheu no ato da inscrição para contratar o financiamento. Já o PFIES é para estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até 5 salários mínimos. Depois que a instituição de ensino escolhida validar as informações do candidato, ele deve comparecer ao banco privado responsável pela pré-aprovação do crédito para contratar o financiamento. O PFIES é uma chance a mais de conseguir o crédito, já que o número de vagas na modalidade FIES é limitado. Por isso, é muito importante indicar pelo menos um fiador. Quanto maior a renda do fiador, maiores são as chances de conseguir a aprovação do crédito. Lembre-se que para participar de qualquer uma das modalidades, o candidato tem que ter feito a prova do Enem a partir da edição de 2010 e ter tirado no mínimo 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Saiba mais em fies.mec.gov.br Saiba mais em fies.mec.gov.br